Pra mim, é harto de se questionar e querer. Cara, o Spinoza, ele fala muito disso, do poder do desejo. O desejo é o que nos movimenta na vida, né? O poder, ele é, por natureza, ambicioso. Porque o que que... tem uma frase, né, da Adélia Prado, que é, eu não quero nem a faca e o queijo, eu quero a fome. Porque é a fome que nos movimenta, né? E eu gosto de brincar e dizer, olha, eu não quero nem a faca, nem o queijo, nem a fome. Eu quero saber do que é que eu tenho fome. Porque aí, quando eu sei do que é que eu tenho fome, eu consigo me movimentar corretamente. Então, o desejo é o que nos faz nos movimentar. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade de pessoas que são viciadas em se apaixonar. De fato. Por quê? Porque, poxa, quando você tá apaixonado, você produz, seu organismo, possibilita que você produza dopamina, endorfina, né? São bons neurotransmissores que te fazem se sentir mais potente. Então, quando você produz dopamina, endorfina, etc e tal, é óbvio que você se sente melhor dentro da própria pele, né? É óbvio que você se sente mais potente, mais isso, mais aquilo. Então, você é viciado em se apaixonar ou você gosta da sensação que a paixão provoca no teu corpo? E aí, quando eu sei que, na verdade, a minha fome é dessa sensação, eu posso pensar o seguinte, se a minha fome é dessa minha sensação, né? Que essa paixão provoque em mim, será que tem outra forma de eu produzir isso sem que seja por intermédio do vício em me apaixonar por pessoas? E a resposta é sim. Isso é o que eu chamo de disciplina afetiva. A disciplina afetiva, né, é essa capacidade da gente de produzir esses afetos ativos que nos coloquem no estado de expansão a partir do afeto do amor. Porque o amor, ele é um afeto poderosíssimo. Então, não tem nada que torne mais o ser humano potente do que o ato de amar. Então, por exemplo, uma mãe, um pai, né, quando eles têm um filho, eles são capazes de dar a vida por essa criança. Então, se seu filho tá, sei lá, correndo perigo, essa mãe, esse pai é capaz de entrar numa casa em chamas, é capaz de entrar num mar cheio de tubarão, é capaz de fazer qualquer coisa pra salvar aquela criança do perigo. Ou seja, o amor torna ela extremamente corajosa. O amor torna ela extremamente potente. O amor, ele possibilita que aquele ser humano se desenvolva, que crie novas habilidades, né, que lide, que, enfim, que seja mais estratégico, mais criativo, mais isso, mais aquilo. Então, como é que eu posso, no meu dia a dia, produzir esse afeto? Então, há uma possibilidade da gente amar, porque o amor é uma ação. O amor, ele não é um sentimento apenas, né, é um sentimento que é provocado a partir de uma postura interna que influencia no modo como a gente se relaciona com o mundo e com as coisas. Então, bom, quando eu amo o meu cachorro, eu tenho um cachorro, né, e aí eu percebi que amá-lo me tornou um ser humano muito melhor, sabe? Então, me relacionar com o meu cachorro me possibilitou ser menos egoísta, sabe? Me possibilitou ser mais organizada. Então, olha, eu moro no Rio de Janeiro, porque eu vim pra São Paulo, eu preciso pensar com quem é que eu vou deixar o meu cachorro, como é que eu posso me organizar pra fazer com que o meu cachorro, sabe? Então, tudo isso me tira desse meu estado de egoísmo, de autocentramento, me torna mais organizada, mais estratégica, né? E aí, veja, tudo isso é uma forma de eu me auto-aperfeiçoar, né? Só que a gente pode amar diversas coisas. A gente não precisa concentrar esse amor em figuras externas a nós, né? Eu acho que o auto-amor, o conceito de auto-amor, ele foi muito deturpado. Ele é quase reduzido a esse narcisismo, né? Mas esse auto-amor é uma forma da gente se enxergar integralmente, nossa luz e a nossa sombra, e de se tratar bem. É impressionante, eu percebo muito isso, como as pessoas, elas não se tratam bem. Não se tratam com dignidade, né? Elas não, elas querem muito ser amadas, acolhidas, abraçadas, idolatradas por outros, mas elas não se tratam bem. Como, por exemplo, pô, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu vou comer. Pra mim é muito importante o que é que eu vou ingerir, né? O que é que eu vou colocar dentro do meu corpo. E isso é uma postura de auto-amor. A partir do momento que eu escolho conscientemente o que eu quero que me faça bem, eu consigo, inclusive, me relacionar melhor com o outro. Porque se eu sou uma pessoa que eu tô me dando, né, tanto zelo e cuidado, assim, conscientemente, pô, eu não vou aqui, né, sei lá, comer um fast food de meia-noite. Eu consigo estabelecer limites, eu consigo escolher o que é bom pra mim. Eu não vou, por exemplo, ter uma certa abertura pra me relacionar com pessoas que sejam abusivas e tóxicas. Ou pessoas que me menosprezem. Ou pessoas que me tratem mal, pô, eu me trato super bem. Né, eu faço questão de me dar o melhor dos mundos. Pô, eu tenho prazer na minha própria companhia. Eu faço atividades que possibilitam o meu crescimento, que me gerem prazer. Se eu sou capaz de me dar, né, um prazer, que é um prazer bom, que não é um prazer que, sei lá, seja o uso de substâncias ilícitas, né, uso de álcool. Mas, por exemplo, eu, um dos meus prazeres prediletos é andar de bicicleta ouvindo música. Eu percebo que quando eu ando de bicicleta ouvindo música, a minha potência de agir vai lá pra cima. Isso é um afeto ativo. Pô, quando termina, assim, meu treino de bicicleta ouvindo música, cara, eu tô tão feliz, eu tô tão alegre de produzir tanta endorfina no meu corpo, né, que a minha potência de agir tá alta.